As pessoas me perguntam por que que eu toco forte e sai estralado. Porque eu sou baixista roqueiro, galera. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E hoje estaremos apresentando esta incrível belezura, sim. O original Fender Jazz Bass Special Made in Japan. O ano dele é final de 84 e início de 85. Por que que eu sei isso? O serial number ainda é aqui no neckplate. Diferentemente dos modelos mais modernos que são aqui no Redstock. Bom, esse modelo para mim é o mais bonito. Que é o totalmente preto. Braço, corpo, ferragens. E esse estão até com os nobs originais da Fender. Com a logo em cima. E aqui ao lado, emborrachado. Parte elétrica totalmente original Fender. Com o incrível tone TBX. E para quem não sabe, o TBX, as siglas significam treble, de agudo, bass, grave e X, de extreme. E é um baixo passivo, galera. Impressionante o som desse contrabaixo. Agora vamos ao tone TBX dele, hein. Ele tem um piquezinho que é o centro. Ou seja, é o timbre original de qualquer Fender que não tem o TBX. TBX no máximo. No meio. Agora eu tirei um pouco o tone. Tone no mínimo. Capitador da ponte. Capitador do braço. Precision bass. Agora vamos ao TBX totalmente no máximo no precision. Precision bass. Agora vamos ao TBX totalmente no máximo no precision. TBX no meio. Som de precision original. E olha o slap dele com o TBX todo no máximo. Com os dois picapes abertos. E vamos às madeiras desse baixo. O corpo dele é bass wood. O braço pintado de preto, maple. E a escala rose wood. São 20 casas. E os trastes jumbo. O seu headstock inconfundível. Preto. Com essa logo dourada. O nut é de grafite. A sua ponte totalmente original. Os seus picapes com os polos maiores. Os potenciômetros que vem originalmente nesse contrabaixo. São de 500K. Diferentes dos outros Precision e Jazz Bass que vem 250K. A parte traseira dele é bem legal. Que tem uma chapinha aqui onde esconde a parte elétrica. E vamos à parte elétrica desse contrabaixo que é bem diferenciado. Bom, ele possui três knobs. Ele é um baixo passivo, tá galera? Ele possui o seletor dos captadores. Tá totalmente aberto, hein? Vamos começar com o Precision. Vamos agora colocar no centro. Vamos colocar agora no captador da ponte. E quando você está usando a chave seletora no meio. E quando você abaixa um dos captadores. Ele abaixa tudo. Porém, se você abaixar um pouquinho. Ele dá aquele efeito de. Abaixar um pouco esse e deixar esse 100%. Só que você abaixa tudo. Some o som. O outro knob que é o responsável pelo captador da ponte. Funciona do mesmo jeito. Baixou tudo. O Neck Dive dele é um pouquinho sim, galera. Porque essas tarraxas são enormes de aço. Olha aí. Você solta ele e ele tomba mesmo. E esse baixo, por incrível que pareça. Ele tem a chapinha da Leymar. E que nos anos 70 e 80 era uma das únicas importadoras. Se não for a única importadora dos instrumentos importados. Para nós, pobres mortais. E vamos ao nível de ruído. Totalmente aberto. Só o captador próximo braço. O captador da ponte. As pessoas me perguntam por que eu toco forte e sai estralado. Eu sou o baixista roqueiro, galera. Se você tocar leve. Aí não trasteja. Simples assim. Essa é a minha pegada. E para você que ficou até o final desse review. Um forte abraço de toda a equipe Best Tube. Não deixe de deixar o seu like. Inscrever em nosso canal. E ative o sininho, hein galera. Deus abençoe todos vocês. E até o próximo review.